Música 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 Meia lua inteira Bacura, gato, prato Estrangeiro, morador Cartico, ferro, barco O homem não se carou Música São de Tão Tão, São Bento Tá tomando o movimento Arrzeando o tribunal To me dá prazamento Vivo sem documentos Niro que joga Müralaradá 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 Mesa peratinga Müralaradá O pé de ontem e peva Não me entende de cantar Não me entende de cantar Não me entende de cantar